Essas imagens são de uma festa durante a madrugada em São Paulo. Jovens, aglomerados, sem máscara, curtindo a noite como se não houvesse amanhã. Cenas assim têm se repetido no Brasil desde que a primeira onda da pandemia terminou. Os casos diminuíram, as mortes caíram e o Brasil voltou ao novo normal. Este é o metrô de São Paulo ontem, quando o Brasil bateu o recorde de 3.780 mortes em apenas 24 horas. Não há espaço nem isolamento. Uma receita que levou o país a desenvolver novas variantes do coronavírus e se tornar um risco para o mundo inteiro. O Brasil está vivendo uma catástrofe. Nos últimos dias, mais de 20, às vezes 23% de todas as mortes acontecidas por dia no mundo estão acontecendo no Brasil. Só para que se tenha uma perspectiva, o Brasil tem 2,7% da população mundial. A situação brasileira hoje é uma ameaça à saúde pública mundial e se as indústrias farmacêuticas, as grandes companhias, os governos internacionais, Organização Mundial de Saúde, não voltarem as atenções para o Brasil, o Brasil pode proporcionar uma catástrofe para a saúde pública do mundo todo. O Brasil tem 27 estados. Em 26 deles, os hospitais e os postos de saúde estão à beira de uma catástrofe. Não há mais vagas de UTI. A Mozda América visitou Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Por aqui, o sistema colapsou de vez. São 30 dias seguidos de superlotação. Muitos pacientes já morreram por falta de atendimento. É o pior momento da pandemia. Nós esperamos aí, estamos num cenário de muitíssima, muitíssima dificuldade. E não sabemos exatamente o que nos espera porque cada dia parece realmente pior que o anterior. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o caminho é o mesmo. Nove em cada dez UTIs estão ocupadas. O maior percentual desde o começo da pandemia. Pelo menos 135 pacientes morreram nos últimos sete dias esperando por um médico. Na frente dos hospitais, não importa se é dia ou noite. Há famílias esperando por notícia. Trouxe minha esposa aqui para o hospital ontem. Não sei como ela está. Não deram resposta. Eu peço muito a Deus que minha esposa saia dessa, sabe? Bate uma revolta muito grande, sabe? E é um vírus que está desimando família, né? Meu pai estava, minha mãe estava, minha irmã estava, meu filho estava, minha esposa estava. Tentando conter o caos, São Paulo e outras capitais brasileiras fecharam o comércio. É praticamente um lockdown, mas não tem funcionado. Nem 50% da população está em casa e muitas pessoas ainda precisam sair para trabalhar. É uma escolha de Sofia, de um povo que precisa lutar contra a pobreza todos os dias. Se proteger ou morrer de fome em casa. Está sendo muito difícil, né? Para a gente que é autônomo, a gente trabalha na rua. O pessoal critica porque a gente está trabalhando, mas eu estou aqui porque eu preciso, né? Eu sou autônomo, eu não tenho outro ganho. O meu ganho é só isso aqui, eu pago aluguel. É de onde saem minhas despesas, né? Se eu ficar em casa, ou eu morro do coronavírus ou eu morro de fome, né? Para especialistas, o Brasil chegou no fundo do poço. Um cenário que poderia ter sido evitado se em Brasília, capital do país, o governo tivesse investido em vacinas e levado a pandemia a sério. Quando o time está mal, a culpa, especialmente se o treinador não é frouxo, não é de fugir das suas responsabilidades, a culpa é do treinador. Então, aqui no Brasil, a culpa é do líder maior da nação. No nosso caso em particular, além de não ajudar, o líder maior da nação tem atrapalhado o combate ao coronavírus. Foi ele que disse lá no começo que era uma gripezinha, foi ele que disse depois que já estava acabando, foi ele que disse e daí, que ficou famoso, so what, no mundo inteiro. Foi o nosso presidente que começou a disseminar informações sobre medicações que não funcionam. Até agora, o Brasil vacinou apenas 8% da população. Estimativas mostram que sem o lockdown real, o país pode atingir a marca de 500 mil mortes em junho. De São Paulo para a Voz da América, Edgar Maciel